Alô galera da web, a festa de Corpus Christi é celebrada desde o ano de 1264 em toda a igreja. E é com grande alegria que nós queremos trazer até você a festa celebrada aqui pelo Papa Benso XVI. Sob o sagrado da Basílica São João de Latrão, Benso XVI celebrou a tradicional festa de Corpus Christi que reúne todos os anos milhares de fiéis, principalmente da Diocese de Roma. A liturgia, minuciosamente preparada, foi animada pelo coral diocesano e dirigido pelo Monsenhor Marco Frisina. Na homilia, Benso XVI abordou três aspectos da solenidade. A primeira recordou que somos cristãos, vindos de todas as partes do mundo, um ao lado do outro diante do Senhor e com o Senhor. O segundo falou sobre o gesto de caminhar com o Santíssimo pelas ruas da cidade. A Eucaristia é o pão do caminho de cada cristão. É a Eucaristia que nos cura do abatimento, nos conforta, nos levanta para continuarmos a longa caminhada. E o terceiro ponto, adorar ao Deus de Jesus Cristo, feito pão distribuído por amor. É o remédio mais eficaz e radical contra as idolatrias de ontem e de hoje. A procissão começou por volta das 20 horas. Uma grande multidão já estava ao longo do percurso. Os fiéis percorreram a rua Merulana, fazendo orações, cantando, e os animadores alternavam com meditações dos salmos. O Santo Padre, ajoelhado diante do Santíssimo, seguia silenciosamente em adoração. E ali, no Sagrado da Basílica de Santa Maria Maior, Bento XVI, deu a bênção solene. E ali, no Sagrado da Basílica de Santa Maria Maior, Bento XVI, deu a bênção solene.